Música Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só minha visita aqui especial Vocês acham que não é trazer de novo lá aqui pro canal? Já que vocês pediram tanto Vamos ter muitos vídeos ainda Espero eu Muitos vídeos, calma, agora que as coisas estão se ajeitando Que eu já me mudei Tô começando a arrumar o quartinho dos bebês E daqui a pouco vai ter coisa pra mostrar pra vocês Antes a gente não tinha nada Não, tinha sim muita coisa, mas Ainda vai ter vídeo do carrinho, gente Que eu preciso gravar resenha pra vocês Que nós vamos abrir juntas e tentar montar o carrinho Ver como é que funciona, porque imagina, de gêmeos E simplesmente agora que a barriga e a barriga Tava grande, falta um mês E agora a gente tá gravando, vai ter coisinhas do quarto Bom, é que parece magra, né? Porque a gente tá no sofá preto E gente, é uma fase tão maravilhosa Os preparativos, eu acho tão incrível Eu fui no quartinho agora e fiquei tão assim emocionada Porque eu me lembro quando eu preparava tudo do Davi É tão encantador, é magnífico E justamente viemos mostrar pra vocês As comprinhas que eu praticamente fiz Que ela não sabe de nada Então eu fui mostrar junto com vocês Chegou a caixa na casa hoje, eu trouxe pra cá hoje pra gravar Eu não sei, eu não sei o que eu tenho, assim Eu não sei o que eu tenho A gente tem bala de roupa, gente Eu sou nada Eu saio e compro e não Porque o que acontece? A gente fica muito ansiosa A gente sai comprando tudo, né? A gente descobre que tá grávida Eu pelo menos era assim Ela até caiu a ficha, acho que demorou, né? Demorou Demorou Demorou, hein? A dela demorou um pouquinho duas, né, minha filha? Demorou É, mas ainda assim Tem muita coisa que você compra de ansiedade Exato E aí depois você se arrepende Que às vezes é um produto que não tinha uma qualidade que você esperava Enfim Esperem, aguardem a ansiedade e façam um planejamento Porque eu acho que é o ideal Isso que é importante Pra não... Pra vocês não perderem dinheiro à toa, né? Comprarem coisas que vocês não vão usar Eu até fiz um vídeo também lá no canal Tem o primeiro vídeo de comprinhas e tudo mais Tem vídeo também do que eu comprei Que eu me arrependo que eu não compraria E eu tentei dar algumas dicas pra ela Assim, eu sei que a gente tenta sempre compartilhar Eu faço isso por vocês Eu vi muitos vídeos Já me dicas de... Até... O que acontece? Eu fiz umas comprinhas lá fora nos Estados Unidos Porque a gente tava até conversando sobre isso Foi através da American Box Que eu já fiz vídeo pra vocês deles Que é uma empresa de redirecionamento de compras Minha irmã na época da mesma forma que eu tinha Eu queria fazer o enxoval lá fora Só que você tem que ver se é um custo-benefício Como ela disse, né? Se você for aproveitar a viagem É, se for uma viagem que você queira fazer Tipo, ir com o seu marido, né? Antes dos bebês... Dos bebês no meu caso Mas antes do seu bebê nascer Porque é uma viagem que vocês ainda vão fazer Enquanto vocês estiverem sem fio e tal Ok, vale a pena Porque você associa aquele momento de turismo De diversão com as compras Mas hoje, gente, é praticamente infiável Você só pode trazer duas malas de 23kg Quando eu fiz as minhas compinhas que eu fiz na Cartless Que é muito mais barato online, né? Tendo que a loja física, tá? Fica a dica A Apple, na época, tava viajando e trouxe pra mim Ah, na época eu podia Eu to ocupei metade da mala dela A gente, ela trouxe uma sacola Cheia de coisa pra mim Hoje em dia é um pouco mais difícil Até você pedir pra alguém trazer pra você Porque você paga a bagagem Hoje em dia Exato A Receita Federal fica em cima, né? Então assim, algumas coisas compensam ainda comprar lá fora Muitas coisas ainda Então vale a pena Eu vou mostrar pra vocês o preço Do que eu peguei lá fora Do que eu mais ou menos tá aqui no Brasil E o American Boss faz isso Eu achei muita coisa E vale a pena você comprar lá fora Não necessariamente você ir lá fora Pra comprar É, exatamente Porque assim, mesmo com o dólar chegando a 4 reais Hoje na 3,80, 3,78 Ainda vale a pena Ainda assim vale a pena Porque infelizmente aqui no Brasil As vezes são muito caras E as marcas que são boas Às vezes pra carrinho Muitos, gente De mamadeira De mamadeira São pequenos detalhes Que fazem a diferença Eu vou mostrar pra vocês os preços Os preços de chupeta, mamadeira É um preço assim Realmente bem distante Então como é que eles fazem o American Box Que eu já mostrei num vídeo pra vocês Você faz a sua compra E você manda pra casa deles com o seu nome Eles abrem Mostram o que chegou E vão reembalar tudo de forma aqui Que eles coloquem Que não chegue, né? Que não seja tarifado Ou que o peso fique A caixa fique menor E menos volume E também eles fazem a compra pra vocês O que aconteceu comigo, ó Vou mostrar umas coisas que eu comprei na Target Hoje pouquíssimas coisas que você compra Loja física, né? Com certeza A maioria das coisas que você compra pela internet Mas a Target lá Agora tem um site Mas a Target, ó É a física Olha só, gente Chegou essa caixa aqui E eles embararam de forma Tudo direitinho E eu pedi esse tapetinho aqui Que é o tapete de atividade Que é um tapete super útil Eu falei, Dani, tem que ter Tem coisas que a gente dá dicas De que tem que ter Eu acho que tapete de atividade tem que ter E esse ele meio que forma uma piscina, ó Tá vendo? Às vezes o bebê é muito bebezinho Que tá virando Então pra ele não sair daqui Ele fecha E ele vem com isso, ó Com bolinhas Que ele transforma uma piscina de bolinha O Davi amava a piscina de bolinha Eu falei, não, não, tem que ter Esse aqui é lindo Ainda mais são gêmeas Ele é grande E o tapete Isso aqui que é o arco Que a gente coloca Eles, olha Eles embalam de tudo De forma que viesse na caixa direitinho Então isso aqui, ó Chima super atenção do bebê Textura, cor, som Isso tudo estimula A audição do bebê A visão, tato Então é muito legal Que o bebê tenha contado, ó Esses barulhinhos É muito importante pro bebê É muito bacana Enquanto eles prestam atenção No espelho A gente sempre fala Pra ter espelho Eles verem Se verem no reflexo Enfim Então esse é um tapetinho Que lá ela pagou 75 dólares Aqui um tapetinho desse É 450 reais Então é uma grande diferença, gente É bizarro Uma compra que na verdade Ela me mandou foto Quando ela estava na Target E eu falei Compra esse Ela me mandou as opções E eu falei Ah, quero aquele ali Isso também é bacana Porque ela interage com você Tudo por telefone Ó, outra coisa Que eu pedi Ai, gente Adorei Rosa Olha Eu pedi Que minha roupa é toda rosa Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é tipo Um kit enfermagem, né Que tem tipo Coisas básicas Eu também comprei Na época nos Estados Unidos É tipo um kit De farmácia De farmácia Enfermagem Isso aqui foi 9 dólares Vem tipo É importante Uma madeira pra dar remédio Tem escovinha de dedo Pra limpar a gengiva Do bebê Não tem dente Mas tem a gengiva E é pra limpar Tem isso aqui Que é pra tirar catarrinho O termômetro E vem tudo numa necessaire Ó Ela tem uma necessairezinha Aqui pequenininha Que você pode guardar Tudo na necessaire Pode levar com você Pra onde for E rosa, né, gente Olha que fofo Essas coisas são assim São fofinhas Às vezes você olha E fala assim Gente, não vou usar Mas é tão barato É barato E usa sim, tá Esse aqui já me falaram Que usa bastante É, mas esse eu não Sugador de meleca Esse eu já Eu pedi Eu vou mostrar o outro Sugador de meleca, tá Ah não, eu tenho Vou emprestar pra minha irmã Que é o outro Vou colocar aqui a imagem Esse aqui não funciona O que funciona É aquele de você sugar De você chupar Nossa, aquilo ali Salvou a minha vida Salvou de todas as formas Com o Davi Muito, muito Então ele é muito útil Eu já falei isso também Em um vídeo pra vocês Outra coisa foi o que? Mamadeira Rosa, né, gente Algumas eu vou doar Pra minha irmã Que estão novas ainda E aí, claro Eu comprei as novinhas Aí pra vocês terem ideia O kit de mamadeira da Avent Aqui Essas aqui foram 20 dólares Aqui no Brasil Está 144 reais O kit de mamadeira Avent E a Avent foi a que eu usei Com o Davi Porque tem um bico Pétala Que é um bico próprio Pra bebê recém-nascido Então como são gêmeos Talvez elas tenham que mamar Ou complemento O próprio leite da mãe Na mamadeira Então é importante também Que você pesquise sobre o bico O bico pétala é muito legal Porque ele se adapta Perfeitamente na boquinha do bebê E ele não dá gases Porque às vezes Quando o bebê mama na mamadeira Eles sugam muito ar E talvez é isso Que provoque a cólica E os gases Então isso aqui O bico é bacana Esse pétala da Avent Eu acho que a mamadeira Tem uma adequada Pra cada idade Do bebê Sim, é o bico Por conta do fluxo Do bico, né? Tipo, um gêmeos menorzinhos O fluxo tem que ser menor Tem que ser uma coisa Que também se assemelhe A mama, né? Esse daqui É o bico pétala E todo bico Tem a numeração Esse daqui é o 2 Tem o 0 Tem o 1 O 2 E se não me engano O 3 Outra coisa também da Avent Que foi a que o Davi usou A gente fala Ai meu bebê, meu filho Não vai tomar chupeta Não, na maternidade Eu já tava com chupeta na boca É o que a gente fala Ó, eu já tinha dado Pra minha irmã E esse aqui é de 0 a 3 meses É a mesma coisa Ó, vem a indicação Aqui E é uma chupeta Muito difícil de achar aqui Tem, tem Na época eu não achava Hoje em dia você já acha Alguns sites Essa aqui, gente É muito, muito barata lá Esse aqui tipo um 2 É tipo 2,30 2 dólares e 30 centavos Ou 3 dólares 3 e pouquinho Aqui, essa chupeta É 44 reais Você paga lá Tipo, 4 dólares E aqui você paga 44 reais Ó, ainda Ó, olha Pode dizer que faz parte Do tapetinho Ó, esse daqui Que tava solto Que você encaixa E você pode pegar aqui, ó E colocar no carrinho Colocar em outros lugares Isso aqui Isso aqui abre E pode brincar Aí, ó Uma coisa muito importante Que foi Então, tem que comprar Essa pomada Né, antiassadura Da DCT Esse pote aqui, gente É muito, muito, muito Muito mais barato Lá nos Estados Unidos Você conta na farmácia Nos supermercados Esse pote grande aqui Foi 12,99 Tá? Aqui no Brasil É 139 reais E primeiro Esse pote é ideal Pra tá do lado Que você deixa perto Do trocador Porque esse fica na sua casa Então é super prático Isso aqui você usa Muito, muito, muito Muito E a outra pomada Que eu comprei Mas aí eu comprei E pedi pra comprar a menor Foi essa daqui Que é a Desistim Desistim Desistim? Tá difícil? Desistim Desistim A roxa Essa aqui Essa daqui É a antiassadura Né, pra prevenir E essa roxinha aqui Muita gente tem dúvida Porque eu comprei a roxa No tamanho grande Me arrependi Não farei isso Por quê? Porque essa daqui É pra você usar Quando o bebê já está com a assadura Não preventivo Essa daqui é quando o bebê já está com a assadura Como se fosse Um tratamento Exatamente É uma pomada tratamento E se você comprar a grande dessa Não vale a pena Porque nem sempre Me dá uma assadura Então o meu pote Ficou inteiro sem usar Então eu comprei a menorzinha Que foi tipo R$3,99 Aqui na farmácia R$54 Essa pomada Além daquela chupeta Eu também pedi pra comprar Essa daqui De 6 a 18 meses Que essa aqui é uma sofinha Mas também é da marca Vente Aquela outra Que eu mostrei pra vocês Essa aqui é própria Pra bebê recém-nascido Que a gente Né, eu pesquisei na época E tem essa aqui Que é de a partir de 6 meses Que já é tipo Mais uma traducional A questão de chupeta não é lenda Não é que seu filho não possa chupar chupeta Mas você tem que ter uma chupeta Que seja mais adequada Não é qualquer uma Claro, tem crianças e crianças Normal Mas criança que chupa dedo É mil vezes pior Porque o dedo você não pode tirar A chupeta você tira Você pode diminuir A quantidade de vezes Que o seu bebê chupa chupeta O dedo não Ela vai estar sempre chupando Eu conheço crianças Que com 6 anos Chupam o dedo E assim, realmente Faz o dente Da frente pra frente Isso o próprio dentista pode falar Dentista, enfim É, alguém que tenha mais propriedade Não tem, gente Eu tenho propriedade Porque eu pesquisei bastante A respeito disso Ai, minha filha Não é da minha cabeça não Tá? Outra coisa Eu já tirei uma daqui Mas é que é um prendedor de chupeta Que é muito fofo Cadê o outro? Esse daqui foi 3,99 Tá aqui dentro Olha, gente São duas Mas, olha Esse daqui é próprio Para o da prostituta da Vente Que eu tinha muita dificuldade Antigamente Não achava Que é com isso aqui Que cabe na Vente Aí você coloca na roupinha do bebê Gente, isso aqui é muito prático Não cai no chão A chupeta Enfim Olha as sandalinhas Que foi 6,99 Cada uma Olha só Claro, tive que comprar igual, né, gente? Tá pensando aqui Olha que hora Ai, que linda Foi 6,99 Outra coisa foi A gente vai comprando de bestaria Mas isso é muito útil Porque atrai a atenção do bebê 5,99 Essas coisinhas aqui É tipo 40 reais Por aí E esse kitzinho de banho Deixa eu ver o preço Foi 8,99 E ainda está na banheirazinha Atrai na hora de você dar o banho no bebê É má Distrai Distrai E tem esse kit Que é tipo Não é uma mantazinha É como se fosse uma fralda Pano fralda Sei lá Esse kit com 3 Que o tecido é bem gostosinho Aquele tecido Gente, a coisa mais difícil É você saber a diferença É tipo poeiro fralda Poeiro Fralda Toalha fralda Toalha de boca Toalha de fralda Toalha de não sei o que Manta Assim é muito difícil Essa é tipo uma toalha fralda É tipo uma fralda mesmo Porque ela tem Ela tem uma textura diferente Fininha Então quando o bebê é recém-nascido Você não pode ter aquela coisa Fio pudra E tudo mais Então a gente cobre Todos os lugares que o bebê Vai dormir Então tipo Vai lá no sofá Coloca um pão Olha só O que eu vi aqui A gente precisa da pessoa Chega da rua Exato Pra cobrir a roupa E aí você fica meio assim De deixar o bebê De contato direto com a pessoa Você dá essa fraldinha Exato E é uma textura que não machuca O rostinho sensível do bebê A pelezinha sensível do bebê Esse kit com três Foi R$12,90 E claro que a pessoa Que não esquece de mim Isso foi a primeira parte Tem muito mais Que o vídeo vai ficar longo Tem muito mais Que foi justamente A caixa que chegou A caixa tinha chegado Mas eu deixei no chat A pedir minhas compras Que eu não resistia E comprei no Amazon E ela mandou Que foi a base da Ó Que já tenho usado E tô amando essa base Ela é super leve Deixa a pele super leve Eu vou fazer resenha pra vocês Se não fizer aqui no canal Eu vou fazer lá no IGTV Então fique ligadinho por lá Se você não me acompanha Na rede social Tudo Raca Minelli E da Daniele Aqui ó Daniele Minelli E também Tem sim Ah não Tem só Instagram Não tem Instagram Ó Eu tava louca por essa paleta Que é da Tarte também Olha que linda Eles vão me ensinar Olha gente Ela é maravilhosa Eu acho que foi 49 dólares Gente eu nem conheci essa marca É eu conheci recentemente É uma marca muito muito boa Tarte É uma marca muito 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 boa A pigmentação dessa paleta É maravilhosa Aí agora vamos para as comprinhas Mais pesadas gente Porque agora tá sinistro E agora que tá da reação dela Esse daqui Eu que encomendei A bolsinha Que ela queria tipo uma bolsa né Bolsa Eu queria uma bolsa de maternidade Mas que não fosse aquelas bolsas convencionais Pra maternidade Sabe O David é essa Que mostrou da Skip Hope É Eu nem sabia que a marca era famosa E depois uma amiga minha Que tava com uma bolsinha Que eu achei linda também E ela falou pra mim Ah como é que é o nome? É Skip Hope Skip Hope Ela falou isso da Skip Hope Ah tá Skip Hope Ela não Fica tranquila Porque é uma marca famosa infantil Tá bom Aí eu fui ver A bolsa que eu pedi É da Skip Hope É Gente Ó A minha era da Gravidica Que ela tem o Instagram também aqui E na época Foi através dela Não tinha comprado lá fora Essa aqui foi lá de fora Foi quanto? Foi 75 dólares Mais ou menos Ó E é no estilo que a do David tem Só que o modelo é diferente Não Você vai ver Essa daqui não tem nem aqui no Brasil É esse modelo não E ela é boa Porque ela é super resistente A do David tem até hoje E essa daqui é linda Também me apaixonei Quando chegou Gente Ela falou assim Não Ai você pediu Não dá pra usar de lado Não dá pra usar dessa forma Não dá pra usar Ah achei tão bonitinha Ela é muito linda Diferente O que que ela fez? As comprinhas que eu fiz da Cartas Porque minha irmã não tem ideia Das coisinhas que eu pedi pra comprar Ela colocou aqui dentro Então ela abriu tudo E já foi colocando aqui dentro Pra colocar na caixa Então aqui a gente vai ver Que tem coisa Olha gente Os preços na Cartas Online é muito São muito mais baratos Sem comparação até Com a loja física E uma coisa bacana É que a Maíra Ela tem um código Que ela consegue comprar Mais barato nas lojas Isso só as pessoas Que dão assistência Nessa questão de As consultoras As consultoras Que tem esse código Não é qualquer pessoa Que tem Então ela tem Tem produtos Que são um preço Originalmente Elas conseguem um desconto Elas usam o desconto Delas pra poderem te dar Pra você poder Comprar mais barato Mais barato Então isso é a pena Comprar com a consultora Kitzinho Dois kits de meia calça Porque menina Tem que ter meia calça É 0 a 9 meses Então vai durar bastante Vai ter Muita coisa Meia E o kit meia Gente Olha que coisa mais fofa São 6 pares de meias Ó De 0 a 3 meses E também é legal ter meia Principalmente pra recém-nascido Porque é o ponto Ele tem que ficar Mais aquecidinho Ai Ai Muita coisa Ó Deixa eu mostrar rápido Pra vocês terem ideia Esse kit com bode Seria 26 dólares Eu me lembro que eu paguei Um em torno de 11 dólares De ver o kit com 4 bodes Recém-nascido É importante que você Veja isso Questão de recém-nascido Bora é uma coisa Super importante pra ter Ainda mais menina Que é menorzinha Que menina Não cresce tão rápido Assim Também depende Mas bode é uma coisa Que foi pra minha irmã Que dura bastante E esse aqui tem essa manguinha Que você pode até fechar Uma manga reversível E tipo Em vez de usar luvinha Você pode cobrir A mãozinha do bebê Olha só Que fofo E a qualidade da cárteres É maravilhosa Não tá compara? É assim O pessoal fala que recém-nascido Usa muito pouco Mas assim Usa né É o ponto Que tá mais aquecido E depende do seu ego Por exemplo Elas vão ser gêmeas Então tipo Naturalmente Elas vão nascer Com um pezinho menor Menor É verdade Então eu acredito que elas vão usar E é muito feio aquele bebê Que fica com o gole sobrando Como se a roupa não tivesse sido feita pra ele Não fosse adequada pra ele Então pelo menos um kitzinho De recém-nascidas Um kitzinho não meu amor Que bebeu recém-nascido Gasta muita roupa Você não pode deixar de comprar Uma roupa bonitinha Pra recém-nascido Olha só Tem que pesquisar Primeira coisa que você tem que descobrir Qual é a época do ano Que o bebê vai nascer Isso Eu já dei de cacinha Tá Graças a Deus É Mais ou menos Saber a época do ano Que o bebê vai nascer Pra você ver Que você vai aproveitar mais Eu comprei por exemplo Muita coisa na car Fiz até pra 24 meses E eu comprei body de 24 meses Davi não usou Quando a criança Chega a uma determinada idade Ela quase não usa mais body Usa blusinha em short Principalmente menino Então foi uma coisa Que eu me arrependi Que eu fiz Comprei porque tava barato Eu falei Vou comprar por muitos meses Mas não usou Então por isso que eu falei Acho que recém-nascido Nessa fase de 3 a 4 6 meses Usa muito body E roupas mais práticas Porque fica mais em casa Então comprar roupa enfeitada Pra recém-nascido Compra uma, duas, três E ponto É a saída de maternidade Exato Às vezes O recém-nascido não sai de casa Vai no pediatra no máximo Né As pessoas vêm visitar Gente Então tem que ser coisas práticas Embora é uma coisa que usa muito Né E tem que ver Tipo tá atento assim Aonde que abre Se abre embaixo Se abre Se abre Se abre Se abre Se abre Se abre Bem prático Principalmente à noite Olha só que fofa Vem com a meinha Vem com a toquinha Ah, Duguinha Vem com a calça Eu quase não usava toca Ah, mas eu quero E a blusinha Pra vocês terem ideias Aqui seria 24 dólares E eu paguei 10 dólares Então é muito mais fácil Ai, olha Ai, viu? Tá acertando no gosto Não Comprei tudo sem ela saber Gente, olha Olha Que coisa mais fofa Gente Ai, gente Olha Esse aqui é recém-nascido Tá vendo? Olha que coisa mais linda E é legal E é legal Porque na Carlos Você compra esses Kitzinhos Que vem bastante coisa Aqui, gente É tão caro Roupa de criança E a qualidade é muito Muito, muito boa Sim, eu comprei Muita, muita, muita roupinha Muito boa Louquinha Olha Tem muita coisa linda, gente Olha só Que coisa mais fofa É claro, né? Você compra pra uma Tem que comprar pra outra Esse tipo de bode, gente Usa muito, muito, muito Com o pezinho Eu não indico muito Porque às vezes Elas podem ser compridinhas E magrinhas Então Você perde a roupa rápido Você perde a roupa Por causa do pé Mas a minha dica é Corta e costura Porque você vai reaproveitar Eu fiz isso com o Davi Mas, ó É, e também Às vezes é bom Porque dispensa meia Exato Também tem isso Lá tem os kits Ó, kits de 4 bodes Eu paguei 13 dólares Num kit de 4 bodes E olha São todos os bodes Lindos Lindos E realmente Você vai usar Olha isso, gente Não, engraçado Não sei, gente Ela colocou tudo na mochila Elas embalam De uma forma Que realmente Fica bem compacto Compacto E aí, é claro Que eu não resistia Foi justamente A toalha Porque ela também Vale mais a pena Ah, não Foi o Ai, olha É um hobby Eu não resisti Só dois Só dois Só dois Ah, bem Eu já tava vendo Coitada Ai, gente É um hobby Cara Eu comprei todos iguais Esse eu comprei igual Tinha que comprar igual Olha, gente Que coisa mais linda Cara Olha só Um hobbyzinho desse aqui É muito caro Esse aqui acho que foi 12 dólares, gente 12 dólares O preço que vem na etiqueta Não é o preço que eu pago no site 24 dólares Tá aqui É o preço que você paga Na loja física Eu pago muito mais barato No site Porque eu compro só da promoção Olha esse Ai, que linda Vai guardar Ai, eu quero que você vai guardar tudo Que eu quero ter uma menina Agora Você vai guardar pra mim É o baleia É o Davi Meu marido de baleia Ai, olha isso Que coisa mais linda Gente, esse vídeo já está muito longo Olha só Que coisa mais preciosa Olha De melancia Olha isso Olha Que fofinho Gente, eu estou imaginando com tudo Olha isso aqui, ó Olha Claro que eu não podia esquecer Do meu precioso E eu estava louca Pra comprar uns carrinhos Do Blaze Blaze Machines Que eu não achava de jeito nenhum Não acho, não acho, não acho Aí eu comprei no Amazon E mandei entregar lá E aí eu comprei Esse kit aqui, ó Que são vários carrinhos Ele vai ficar louco Gente, eu vou gravar pra vocês Eu mudando isso E a reação dele Ele estava louco E ele falava Mamãe, eu quero o Blaze, ó É toda a turma do Blaze E ele falava todos os carrinhos Que ele queria Porque eu não sei o nome de nenhum E aí eu comprei no Amazon Esse daqui Que é um kit Esse daqui nem sei se é o original Mas enfim Mas comprei, ó O Blaze original Esse daqui acho que foi 12 dólares Esse carrinho aqui Mas ó Vem todos os amigos Esse daqui é o principal E ele é louco pelo Blaze Machines E você não acha de jeito nenhum Blaze and Monsters Machines Então eu comprei pra ele Vou ficar super feliz Além disso Comprei o caminhão do Cars Porque ele também está numa fase de Cars agora E aí acabei, ó Vai vir outro vermelhinho E aqui ele abre E guarda vários carrinhos E aí eu comprei esses todos Que quando eu fui lá da Ultima Eu só tinha achado esses dois O vermelhinho E esses dois E aí eu comprei esse daqui Que é a linha inteira Ele vai ficar muito doido Porque ele vai com isso Do pronto quanto é lugar Com o carrinho na mão Por isso que ele pede Coitado Ai, é Mas ele fica segurando E aí eu pedi pra ela Comprar alguns Do Patrulha Canina Ela comprou esse Que, gente Sabe o quanto é isso? A gente viu, né, amiga? R$59 É isso numa loja R$59 a R$79 Um negocinho desse Lá isso aqui é R$6,99 R$9,99, cara É muito surreal Então assim, ó Ela comprou três Que essa aqui ela comprou Na Target Tão vendo? No site da Carters Eu comprei esse chinelo Que é de dinossauro Pra ele Que eu acho que foi tipo R$3,99 Olha só Os chinelizinhos de dinossauro Enfim, gente O vídeo ficou muito longo Porque eu queria mostrar Todas as roupinhas pra vocês Mas fica quase que impossível Mas se você realmente Colocar na ponta do lápis Vale muito, muito, muito a pena Ainda assim As roupinhas então Nem se fala Porque são roupas boas Que vão durar bastante tempo E eu sei Porque eu doei ainda Alguns bolos do Davi Pra elas E realmente A qualidade de amaro Não tenho o que falar E as opções São muito mais baratas, gente As opções que você tem Lá é muito, muito, muito Mais barato mesmo Principalmente essas roupinhas Que são roupas Que vai usar diariamente Na hora de dormir Principalmente Que é importante Cobrir todo ele Porque às vezes o bebê Não colocar lençol Não adianta Porque o bebê vira E tal E às vezes se descobre O bebê quando ele é muito novinho Ele não tem o mecanismo De termogênese eficiente Entendeu? Mas é Assim Ele não Ele não se protege Do frio A gente não tem temores Os mecanismos De termogênese São muito arcaicos Então ele sente frio É isso, gente O vídeo já ficou longo Desculpa acabar assim Mas cara Tá muito longo Deu dando mais de 20 minutos Ai, eu amei a bolsa Obrigada Foi eu que pedi Ai, eu Eu vou fazer o pedido Ó, tem todos os compartimentos aqui Gente, olha que legal De trocar fralda Colocar lenço Ó, vem com troca fralda Vem com Trocador de fralda, né Na verdade Trocador de fralda portátil Que é importante sim Você ter na sua bolsa Pra levar os bebês Ó É bom até ter outro Que eu dei um pra ela também Pra deixar aqui dois Vai que as duas Tem que trocar fralda na hora Ó, mas tem aqui Isso aqui Pra você colocar mamadeira Ah, é Tem isolamento térreo, né É, pra você colocar mamadeira Olha só que fofa a bolsinha E ela sai Tá tudo fechadinho aqui, ó Direitinho com lacre Mas ela sai Muito fofa Ela é linda Eu quero outra bolsa Ah Então é isso, gente Foi você que tem gostado do vídeo Ó Um beijo enorme pra vocês Não deixe de acompanhar Nas redes sociais Que é tudo Raca Minelli Daniela Minelli A gente ainda vai gravar Alguns vídeos pra vocês Então aguardem Comentem aqui Se você está gostando dessa zona Porque pessoal Eu não vou abrir Não tem canal Não pretendo fazer canal Mas assim Eu compartilho tudo no meu É, a minha irmã Vai compartilhar tudo no dela Até vinha minha A partir das gêmeas O carrinho Ainda tem vídeo pra vocês Até vinha minha Ah Até pra ver Será, será Será Beijo Ó, vou deixar também aqui As informações da American Box, tá O contato direitinho O Instagram pra vocês mandarem Eles respondem tudo direitinho Rapidinho Foi a melhor coisa que eu fiz Ah, inclusive Eles explicam tudo Que estão de taxa também De caso eu tenha que Para a Receita Federal Pare Eles explicam direitinho A minha demorou Acabou parando Eu tive que pagar uma taxa Mas ainda assim Valeu super a pena Tá Então lá eles explicam direitinho Como é que você faz E é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau